Muito bem, pra você que se liga aí no canal Alta Cidade TV, nós estamos aqui no quadro Papo de Boleiros Hoje com o imporaense Christian Passos, ele que é assistente da Federação Goiânia de Futebol da CBF Christian, sua trajetória, nasceu aqui em Porá, com 20 anos foi embora, é isso mesmo? Isso, nasci em Porá em fevereiro de 75, em 1995 me mudei pra Goiânia, com 20 anos Em 2001 eu fiz o curso de árbitro pela Federação Goiânia de Futebol Em 2003 já comecei a trabalhar nos campeonatos profissionais pela Federação Em 2008 eu consegui a vaga pra o quadro nacional e aí comecei a trabalhar jogos de Série A, assim, por aí vai Queria que você falasse o nome dos seus pais, né, pra aquele amigo seu de infância Que às vezes não tá te reconhecendo, aliás são 20 anos fora de Porá Ah, sim, é, estudei no Colégio Ariston, é, os meus pais é o senhor Orlando Sorense Que tinha um supermercado ali próximo à rodoviária É, minha mãe é dona Edionor Passos, mais conhecida como dona Santinha aqui na cidade E amigos, realmente, é, os meus amigos do coração estão aqui em Porá Meus amigos de infância, são vários, é, tem o Alexandre lá da Gráfico Fernandes O Marcelo do Escritório Saja, o Endo da Casa Palmeiras E vários outros aí, é, são vários A sua partida pra Goiânia, né, a sua decisão Eu vejo que não é uma decisão tão fácil Você com 20 anos, embora, você foi embora por opção de estudos Ou foi a opção mais mesmo de sonho da arbitragem? Não, eu nem sonhava em arbitragem Nessa época, é, foi logo após o falecimento do meu pai, em 94 E eu fui com a intenção de estudar Buscar coisas melhores, é, um curso superior E a arbitragem entrou por acaso na minha vida Curso superior, esse foi concretizado, né? Foi sim, eu sou contador, formado em ciências contábeis Pela Universidade Católica de Goiás, com pós-graduação em análise de balanço e auditoria contábil Agora vamos chegar na arbitragem Essa opção de arbitragem, a gente vê assim, é, é meio raro esse caso, né? Porque a opção do brasileiro é ser jogador de futebol, eu já te disse Eu não sou jogador de futebol, mas era o meu sonho Achei ir pra ser repórter, alguma coisa assim Porque eu gosto de estar no mundo do futebol A sua opção pela arbitragem, teve alguma coisa a ver com o frustramento de não ser jogador? Qual, por que essa opção de ser um assistente árbitro? Bem, na verdade, é, como você falou, é um sonho Quase todos os jovens, crianças hoje, sonham em ser um jogador de futebol, né? E eu joguei muito futebol na minha infância, minha adolescência, aqui em Porá Mas não me sinto frustrado por isso A arbitragem entrou na minha vida por um acaso Eu estava em Goiânia, fazendo o meu curso de ciências contábeis E por um acaso eu vi na televisão uma propaganda falando sobre o curso de arbitragem da Federação Goiânia E eu sempre fui um apaixonado por futebol E resolvi fazer, por curiosidade Pra ver o que ia dar E acabou que deu certo Foi tomando gosto Foi tomando gosto E foi dando certo E graças a Deus hoje eu sou muito feliz Tudo que... Foram vários jogos Vários bons jogos E eu me sinto feliz e realizado hoje na arbitragem A sua opção de ser árbitro, né? A gente sabe que tem todo um processo Pra chegar onde você chegou Hoje você é assistente da CBF, né? Fala pra gente, explica pra gente como são esses quadros aí Pra chegar até onde você chegou Você primeiro foi amador, depois Federação Goiana Fala essa trajetória pra chegar até onde você está hoje Sim Eu fiz o curso de árbitro em 2001 Pela Federação Goiana de Futebol Em 2002, 2003, 2004 Trabalhei muitos jogos amadores Categoria sub-15, 17, sub-20 Jogos amadores em Goiânia Que antes eram organizados pela Federação Tipo Copa Flavios E em 2003 eu comecei a trabalhar em jogos do profissional Pela Federação Goiana de Futebol Trabalhei na Série A do Campeonato Goiano 2003, 2004, 2005 Em 2008 eu fui indicado para o quadro nacional Da CBF Em 2009 eu fiz a minha estreia No Campeonato Brasileiro da Série A Nesse ano eu trabalhei nove partidas Do Campeonato Brasileiro da Série A Você se lembra o primeiro duelo, o confronto aí? O meu primeiro duelo foi Atlético-Paranáense-Náutico Na Arena da Baixada em Curitiba Ficou um placar de 3x2 pro Atlético Aí a partir daquele jogo eu trabalhei Ao final do ano mais oito jogos No total de nove 2010, 2011, em 2012 Eu estava no quadro de aspirante à FIFA Eu fiquei durante o ano todo Buscando um acesso ao quadro internacional Era a minha última oportunidade Porque eu estava com 37 anos E o limite para se entrar na FIFA é 37 anos Eu passei na prova escrita, na prova física Mas infelizmente naquele ano não tinha vaga Para o Brasil de assistente Como eu não poderia continuar como aspirante à FIFA E não fui ao quadro internacional Eu fui para o quadro especial da CBF É onde eu estou até hoje Quadro especial E com méritos, né? Pelo seu trabalho Sim Esse episódio aí de não poder Por não ter vaga Te frustou um pouquinho? Não, de maneira alguma De maneira alguma Eu fiz o que eu tinha que fazer Fiz o melhor Mas isso acontece É fatalidade Se não dá o Christian Passos Tem outros lá Que tem o Mércio Com certeza Nessa época Em 2012 Nós tínhamos um árbitro goiano E um assistente Eu não conseguia essa vaga Não tinha Esse ano Outro colega conseguiu Ele entrou na minha vaga Como aspirante à FIFA E esse ano surgiu a vaga E ele entrou Em Goiás Hoje nós temos um trio FIFA E eu fico feliz por isso Bacana, né? A gente vê assim Por ser goiano Tem um quadro lá FIFA em qualquer momento Podendo representar O nosso futebol goiano Representar o nosso estado Isso Agora É interessante também Que você já trabalhou Alguns jogos do Iporá, né? Você Além de Ser Iporáense Queria que você falasse Sobre esses episódios Porque sempre há uma desconfiança Do lado do torcedor Como é que você Se passa por essa situação Ô Christian? Bem A federação Ela sabe que eu sou Iporáense E a partir do momento Que ela me escala Para trabalhar Num jogo do Iporá É porque ela tem confiança No meu trabalho Na minha seriedade A partir do momento Que eu entro em campo Eu não vejo Camisa Eu não vejo Se eu tenho amigos Ou não Eu procuro ser imparcial E fazer o meu trabalho Com profissionalismo O que tiver que ser Vai ser O que tiver que marcar Eu vou marcar Independente de camisa De time De cidade O mais legal Que em off Você disse que não é Torcedor de nenhum Então não tem que Há desconfiança nenhuma É Eu tenho essa Essa facilidade Que eu não me apeguei A time nenhum Não tenho preferência Por time nenhum Então Agora eu queria Que você falasse também Christian Para os jovens Aqui da nossa cidade Ou as pessoas Que ainda tem interesse A oportunidade Qual o conselho Que você dá Para esse jovem Que tem o sonho De ser um árbitro Um árbitro assistente Assim como você Você quer um espelho Para todos nós Do Pará Olha É uma profissão Muito gratificante Embora muitos Vejam como motivo De chacota Às vezes A gente já entra Em campo xingados Os torcedores Não entendem Que nós estamos ali Para fazer o nosso trabalho E às vezes Metade vai sorrir Metade vai chorar Metade vai achar ruim Metade vai ficar alegre Mas é uma profissão Gratificante Eu aconselho Aos jovens Sempre buscar Um caminho Direcionado ao esporte Se não for com a arbitragem Seja com futebol Com vôlei Com basquete Mas o esporte É uma maneira De interagir É uma forma De educação Para criança E a arbitragem Está de braço aberto Para quem Algum imporaense Que tiver o desejo Me procure Eu vou Informá-los A respeito de curso De como fazer E estou sempre aberto A dialogar Passar minhas experiências Para quem precisar Está certo Para você que tem interesse De fazer então O curso de arbitragem Pode procurar O Christian Passos No Facebook Tem a página Christian Passos Pode adicionar Ele lá Conversar com ele Tranquilamente Você que tem Esse sonho Christian Então até quando Você pretende Atuar no futebol A gente sabe Que você tem um tempo Para atuar No futebol profissional Mas você pode Continuar a sua carreira No futebol amador Até quando você pretende? Bem Eu tenho 40 anos E eu posso atuar Como profissional Até os 45 Se nada Mudar de lá De hoje Até eu completar Os 45 Porque a FIFA Já vem Com pensamentos De mudança Em relação a isso Hoje O árbitro Ou o árbitro assistente Que completar Os 45 anos Mas ele estiver Em condições físicas Ele poderá continuar A tendência É que isso Seja passado Para a CBF E posteriormente As federações Mas se isso Não acontecer Eu vou Tentar cumprir Meu ciclo Até os 45 E Encerrado os 45 Parou Com o árbitro Profissional Eu paro Eu não tenho interesse Em trabalhar No amador Lembro que Não é fácil Chegar Aos 45 Em alta performance Porque Os testes São muito exigentes Exigem muito Do corpo Mas eu vou tentando Enquanto eu der conta Eu vou Fazendo meus testes E pretendo Me manter no quadro Até os 45 Vai fazendo uma preparação Para isso Sim Meus treinamentos Voltados para isso Tá certo Christian É uma profissão Como você diz Contraditória Para o torcedor Que sempre vai ter Um sorrindo E o outro chorando Mas uma profissão legal De certa forma Te traz Uma gratidão Como cidadão Uma gratidão A não ser financeira Claro que a gente sabe Que deve ter Uma gratificação Financeira bacana Mas como cidadão É bacana Você está Com essa profissão Participando do futebol Participando da sociedade Melhor Olha É muito gratificante É muito emocionante Você Entrar no estádio Às vezes Com 40 50 mil pessoas Gritando Ali o pessoal Torcendo pelas suas equipes E saber Que nós estamos ali Para definir Decidir Quem O que vai acontecer Às vezes O cara Faz um gol A torcida Está toda Comemorando E a gente Tem que tomar Uma decisão Ali Em frações De segundo Para saber Se aquele gol Foi legal Se não foi É muito gratificante É muito legal É de arrepiar Em algumas situações A emoção É muito grande Qual o melhor momento Que você teve Experiência Qual foi a melhor Experiência Que você teve No futebol Se tratando De decisões Ali Tem um lance Que você se lembra Que fala Pô cara Essa que eu acertei Foi um lance De super importância Olha Um lance Que marcou muito A minha trajetória Na arbitragem Que alavancou A minha carreira Não foi nenhum lance Assim De um impedimento Ou não Um pênalti Ou não Foi um lance De um jogo Em Salvador Em 2009 Quando eu estava começando Foi uma quarta De final De Copa do Brasil Em que um jogador Ele se aproximou Do outro E ele deu Uma cusparada No rosto Do jogador E era o jogador Do time da casa Que precisava ganhar Por uma diferença De três gols Se eu não me engano E naquele momento O time dele Estava ganhando De um a zero Começo de jogo E eu tive que tomar Uma decisão ali Que Que ia Ter Uma Quer dizer Era uma decisão Muito importante Para a partida E eu Graças a Deus Eu tomei a decisão Que tinha que ter sido tomada Foi uma pressão Muito grande O time da casa 40 mil pessoas No estádio O time precisando ganhar Mas aquilo ali Foi uma situação Que alavancou Minha carreira Porque o pessoal Que comanda Arbitragem Viu que Tinha uma pessoa séria Ali Que Não tem medo De tomar uma decisão Que na hora Que tinha que tomar Tomou E foi uma decisão Acertada Se eu não tomo Essa decisão lá Quer dizer Do mesmo jeito Que a minha carreira Alavancou Naquele momento Ela poderia ter afundado A minha história Seria outra Na arbitragem O jogo Com o maior público Você se lembra Que você trabalhou Eu trabalhei num jogo Eu imagino Que tenha sido o maior Foi Em 2013 No final do campeonato Grêmio e Flamengo No Maracanã Tinha Mais de 50 mil pessoas Mas esse ano Teve um jogo Legal Que eu trabalhei O ano passado Aliás Foi Palmeiras Internacional Copa do Brasil Estádio lotado Também na arena Do Palmeiras Foi um jogo Ano passado Que me marcou muito Muito importante O Palmeiras Que acabou sendo campeão Consequentemente Isso Você já apitou Duas finais De campeonato goiano 2014 e 2015 É isso mesmo? Não Na verdade Eu trabalhei em 5 finais De campeonato goiano 5 finais? 5 finais Dos últimos 7 campeonatos Eu trabalhei em 5 finais A gente Em nome da equipe Alta Cidade TV A gente quer parabenizar Pelo seu trabalho A gente reconhece Isso Você talvez não esperava Mas pela imprensa Por aqueles amantes Do futebol aqui de Porá A gente quer te parabenizar Por trabalho que você vem desenvolvendo Por levar o nome da nossa cidade Eu te disse Que a gente Pesquisa na internet Põe Christian Passos Aparece lá em Porá Então você leva o nome de Porá Nível nacional E não levou mundial Pela sua idade Mas você provou Com sua honestidade Com seu respeito Com seu profissionalismo A pessoa que você está levando O nome da nossa cidade Então a gente quer te parabenizar Olha eu agradeço E com certeza Eu tenho muito orgulho De ser daqui de Porá E faço o melhor Porque eu sei que aqui Tem pessoas que confiam em mim Que acreditam E torcem por mim E eu procuro fazer sempre o melhor Em nome dessas pessoas Da minha família E dos meus amigos 2016 Sua preparação Aí já está pronto Para fazer o teste E aí 2016 Vem mais um ano Importante na sua carreira Sim Estamos preparando Estou treinando Na próxima terça Dia 12 Vou passar pela avaliação física Da Federação Goiana Espero que dê tudo certo Para dia 30 Dia 31 Na primeira rodada Já está escalada Começar o campeonato goiano Com o pé direito Boa sorte para você então Falta Cidade TV No quadro Papo de Boleiro Até a próxima Um abraço